Pessoal, eu tô pegando fogo. Pra eu parar de pegar fogo, você precisa deixar o gostei aí no vídeo. Bem-vindos a mais um episódio de Survival! E hoje, pessoal, nós nos preparamos. A gente se equipou conforme vocês pediram nos comentários. E nós estamos mais do que preparados, né, Ju? Sim, a gente tá mais do que preparado. A gente vai deixar a picareta cair. Eu preciso de uma picareta. Você não tem aí? Eu tenho! É verdade, eu tenho aqui. E ela tá muito perfeita. Deixa eu tirar essa picareta daqui. E agora, Ju, a gente tá mais do que preparado. Pera, a gente já vai entrar? Sim, a gente já vai entrar no portal. E eu quero que o pessoal comente aí. Hashtag entra no portal. Vamos lá, Ju? Ai, eu não sei. Acho que agora eu tô com medo. Não é pra ficar com medo, Ju. Tudo bem, vamos entrar então. Então, vamos lá, Ju. Se prepara. Três, dois, um e... Aaaaaaah! 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 Tá demorando, tá demorando! Aaaaaaah! 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 Já tá cheio de zumbi pigman. Antes, deixa eu salvar aqui as coordenadas. Para a gente não se perder. Ok. É verdade, a gente não pode perder. Sim, as coordenadas já estão salvas. E agora, Ju, nós podemos explorar. Tá, ali tem glowstone que a gente vai precisar. Vou tentar fazer aqui uma escada para a gente descer, Ju. Eu não trouxe bloco, eu acho. Pera, deixa eu ver direito. Pode descer, Ju. Tá, vou descer. Ai, ai, ai. Ai, pronto. E agora, a gente pega aqui as glowstone. Cuidado com os zumbi pigmans. É só não relar neles, né? Sim. E o pessoal já deve estar comentando aí. Cadê o Hulk? Cadê o Prozido? E você sabe onde eles estão, Ju? Eu não sei. Eu achei que eles iam vir com a gente, mas eu sei o que aconteceu. Você disse que a gente ia entrar no portal e eles ficaram morrendo de medo. Eles ficaram morrendo. Eles ficaram com medo? Com muito medo. Aí desistiram. Meu Deus. Os seus amigos são abundões. Também. Eu peguei aqui. Sim, eu vejo. Agora eu vou pegar só alguns quartos aqui, porque a gente vai precisar também. para colocar na nossa casa, para ela não ficar feia, né? É verdade. Quer ajuda? É bom, é bom. Aqui. Tem mais algum quarto por aqui? Tem lá em cima. Quase eu caio. Cuidado, Ju. Não caiu. Ai, eu sei. Tá bom. Agora a gente vem para cá, Ju. Para... Cuidado. Ai. Um cast. Um cast. E agora? Ae, cast. Ae. Isso, joga em mim. E agora? Cuidado. Isso, joga. Joga em mim. Eu vou acertar você. Você vai ver. Só espera, Ju. Porque ele vai jogar na gente aqui. E eu vou... Tô vendo. Eu quero acertar ele. Ele tá achando que é espertinho. A gente é mais que ele. Ele tá indo embora. Ah, não. Tá voltando. Tá voltando. Ai, agora eu vi. Cuidado. Acertei. Ah. Completamos o desafio. Que legal. Aqui, ó. Aqui tem mais quartos, Ju. Ah, tô vendo. Tô indo aí. Ju, se você estiver com fome, só fala comigo que eu tenho comidas. Tem alguém me batendo. Outro guest? Alguém te batendo? Não. Você tomou dano de queda. Não. Barulho. Tem alguém me batendo. Quê? Sim. Alguém me bateu e saiu correndo. Ju? Eu tô aqui em cima, pegando quartos. O Hulk falou que acha que nesse mapa aqui tem o Herobrine. Será que foi o Herobrine que me atacou? Não, ó. Eu disse. Tem mais um guest. É outro guest. Você tá. Agora acerto. Agora acerto você. Ah, ah, ah. 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 É. Muito bom, Ju. Muito bom. Ai, ai. Só que a gente precisa encontrar sabe o quê? O quê? Uma fortaleza. Fortaleza. Então me siga porque agora nós iremos encontrar. Você sabe mais ou menos aonde vai te ter? Hum. Não. Ah. Então vai ser uma missão. Sim. Vai ser uma missão. Mas... Que pra lá tem... Então vamos pra lá. É. Pra cá não tem nada não, Ju. É. E se a gente subir? Não, mas eu acho que é pra cá mesmo. A gente precisa... Ah, então vamos seguir o caminho. Sim. A gente precisa cair. A gente só não pode perder o lugar. É. Não vai... Você lembra de estar o portal, né? Sim. Tá ali em cima. Ah. Então tá. Aqui, ó. Vem pra cá. Deixa a gente pegar um pouco dessa terra aqui de almas pra assustar os nossos amigos. Assustar eles? Sim. Eu acho que eles não vão cair nessa não, Ju. Ah, que triste. E agora? Parece que a gente não vai encontrar hoje, Ju. Eu também acho que não. Tá muito impossível. Mas calma, que eu vou fazer aqui uma escadinha pra gente descer. Olha o rio de lava. Pronto. Vejo. Cheguei. Aí, agora desse aqui, desse aqui, desse aqui. E a gente tá indo em busca. Pessoal, deixa aí nos comentários se vocês acham que por aqui, por esse lugar, tem uma fortaleza. Tá difícil, viu? Sim, tá muito mais do que difícil. Olha ali, um exército de zumbi pigmen. Ah, verdade. Nada de fortaleza. Nada de fortaleza, Ju. Tá ficando assustada. Um bloco novo, Ju. Ah, vou pegar. Ai, não é uma boa ideia. Que legal. É um bloco de magma, mas eu não sei se ele serve pra alguma coisa, não. Pessoal... Eu fui pegar e me queimei. Deixa aí nos comentários se vocês sabem pra que que serve esse bloco. Vamos continuar, Ju. A busca... Vamos. Da fortaleza. Deixa eu ver se pra cá tem alguma coisa. Opa! Não, cuidado com a lava. Pra cá não tem nada. E pra cá... Também não tem. Oh, Ju. Oi. Eu acho que vai ser super difícil da gente encontrar, sabia? Vai ser uma missão gigante. Eita. Calma. Mas pelo menos a gente já chegou no Nether. E a gente tá conseguindo pegar os recursos. Sim, isso é verdade. A gente já tá com meio caminho andado. Sim, agora vamos fazer uma ponte. Para cá. Ai, que medo da lava. Eu tô com medo de o Ghast jogar coisa em mim. E você cair? E eu caí. Oi. Pronto. Passamos. Pro outro lado. Eu acho que pra cá tem. Pessoal. Torce aí pra gente. Calma, Ju. Aí vem. Ah, obrigada. Conta o fogo. Ah, não. Ah, não. É, Ju. Quase que eu caí na lava. A gente tá ilhada. É, Ju. Parece que não tem fortaleza em lugar nenhum. Ah. 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 Obrigado.